Você teve um contato imediato, não é do terceiro grau, foi um contato telepático. Então, eu queria que você confirmasse como é que foi esse contato que você... Primeiro, o vilalestromo, né? Eu sou meteorologista. Perdão, meteorologista. O contato telepático, por assim dizer, na falta de outro termo para qualificar, foi através de um intermediário, que se chamava Eromar, e que recebia as mensagens e traduzia para nós. O que eram essas mensagens? As mensagens eram dos seres operadores de um objeto que apareceu na minha frente. O que eles queriam? Eles queriam fazer uma experiência. Com você? Comigo e o grupo que me acompanhava. Em primeiro lugar, demonstrar a realidade da existência deles. Você topou? Topei. O que aconteceu? Conta, pelo amor de Deus, estou ficando nervoso. Resumindo, nós fomos dirigidos a um encontro numa cidade do interior, que se deu no meio de um canavial, perto de Limeira. Mas na estrada já começou a acontecer as coisas. Fomos sobrevoados por um avião, entre aspas, muito suspeito. Eu estou ligado à aviação, eu sou piloto de planador também. Já estranhei. Aí paramos na estrada porque baixou uma luz, imitando um avião na aproximação do aeroporto de Viracopos. E o rapaz que estava sendo investigado pela Apex, submetido à hipnose, e se identificaram as pessoas que falavam, através da hipnose, que eles eram extraterrestres. Então, diziam assim, então, queremos prova. Vocês não podem apagar a luz do bairro. Eles disseram, não, não fazemos isso. Vocês terão a sua demonstração no devido tempo. E fomos, então, induzidos à Limeira. Na estrada, paramos. O objeto luminoso veio se aproximando. Eu já estranhei, pensei que fosse estrela, mas era amarelo, imitando mais luz de aproximação de avião. A pessoa que recebia a mensagem telepática, então, nos apontou à esquerda a nave patrulha. À direita, eu não tinha visto nada. À direita, aí que me arrepiei. A sonda era um objeto multifacetado, com todas as cores girando sobre o próprio eixo. Uma coisa muito linda. Você nunca mais tem 160. Fotografou? Não. Não gravou? Nós estávamos com filmadoras, com máquinas fotográficas, mas está tudo no carro, atrás do carro, porque a experiência era para ser feita em Limeira. E aconteceu já na ida. Na ida, é. E os extraterrestres que se comunicavam com a gente, diziam, vocês não acreditam no que fazem? É claro que acreditamos. Então, por que não usaram o seu equipamento para documentar a nossa existência? Vocês não pediram para aparecer mais vezes? Ah, claro, sim. Mas não obtivemos esse documentário. Aconteceu. A coisa foi muito tensa. Nós sofremos agressão de outros seres. Dispararam raios em cima da gente. Ah, eles eram agressivos? Sim. Não esses que nos contatavam, mas os outros com os quais eles estavam interagindo. Eram dois grupos? Sim. Não exatamente rivais, mas a Terra está infiltrada por... Uma turma? Por uma turma de várias origens. E a agressividade deles é controlada a um nível de sobrevivência. Existe, eu acho, um princípio universal. Você se machucou nisso? Sim. Quem machucou? A nossa testemunha, que era o contatado, que recebia as mensagens telepáticas. Ele foi atirado de bruxos no chão, sofreu cortes na boca e expeliu sangue durante 24 horas. E aí, o que os médicos disseram? O que foi o quê? Os médicos aqui, né? Não os RTs, né? Os médicos não souberam explicar o que se tratava, mas os próprios... Está vivo hoje? Está normal ou tranquilo? Ele está vivo, mas eu perdi contato com ele. Ele estava morando em Piraporinha, até a última notícia que eu tive. Ele está aí ou levaram ele? Ele pode ter sido levado, inclusive. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu não posso mentir a mim mesmo. Eu estou contando coisas incríveis, mas eu vi com meus próprios olhos. Porque eu acho o seguinte, gente, vamos acarar a ser. É claro que essas histórias são histórias que estão sendo relatadas, estão sendo ditas numa emissora de televisão, uma segunda maior rede de emissoras de televisão, por uma pessoa que está aqui se identificando, uma pessoa séria, uma pessoa tranquila, que se prontificou a falar, mas de vocês acreditaram ou não. Ele está contando uma situação, o professor também já contou outras situações, e cada um tem a sua explicação. Na verdade, isso é um assunto que não tem muito o que explicar, é só o que acontece. Eu quero só fazer um convite. Dizem, você me comentou, que vocês estão preparando grupos para eventualmente ter novos contatos. Existe a possibilidade disso? Existe. Existem grupos no Brasil inteiro que mantêm contatos de vários tipos, como esse telepático. Você vai ver? Eu vi o objeto, eu não tive dúvida, aquilo eu faria até numa oficina. Tinha a fuselagem clássica do disco-oador, uma cúpula iluminada em cima, outra menor embaixo, tinha janelas, girava um pouco. Você não viu nenhum ser? Não, eu não tive contato face a face com o senhor.